Bom dia. Sobre o Funchal há um edifício imponente, o Hospital dos Marmoleiros, que tem estado em foco perante as autoridades da saúde e também do Laboratório de Engenharia Civil. O problema não é, desta vez, relacionado com saúde, mas sim com a falta de segurança nos terrenos anexos. Há um problema grave que tem sido abordado ao longo dos tempos e agora um relatório do DREC, que o Diário evidencia nesta edição de sexta-feira, põe o dedo na ferida e, apesar da mensagem de tranquilidade transmitida pelo Governo, de que tudo está a ser monitorizado, a verdade é que aquela situação aparenta ser um risco grave e que tem que ser, de certa forma, tratado com alguma urgência antes que aconteça alguma desgraça.